Muito bem, Manu! Uma realeza, galera! Segura, segura! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Família Rocha Vlogs. Eu estou aqui nessa luz maravilhosa do sol pra gravar mais um vídeo pra vocês. Hoje, de bicicleta e patinete. As crianças vão brincar um pouquinho aqui e aproveitar essa tarde linda. Eu vou tentar andar de bicicleta sem rodinha. Sem rodinha! Eu vou tentar. Aqui tem coragem. Não acredito, galera. A Manu também está ali de princesinha. A bicicleta do Lucas está sem rodinha mesmo. Nós tiramos. Ele começou a prender, né, amor? Mas aí quando a gente mudou, a gente parou um pouquinho porque não tinha tempo mesmo, né? Nunca mais treinou. Nunca mais treinou. E agora a gente vai ficar aqui, ó, um pouquinho nessa tarde linda. Aproveitar esse pôr do sol e botar as crianças pra correr um pouquinho aqui, né, amorzinho? Vamos lá, gastar um pouquinho das energias. É verdade. O Lucas está lá na frente já, galera. Então, ó, já vai deixando muito like nesse vídeo. Se inscreva no canal e bora curtir o final da tarde. Chegamos aqui na melhor parte pra andar de patinete. Eu quero saber se Dona Manuela sabe andar de patinete. Alguém me ajuda. Vamos lá, Manu. Devagar. Alguém me ajuda. Muito bem, Manu. Uma realeza, galera. A princesa ajeitou seu vestido, olhou para a frente e começou a andar no seu patinete, galera. Ela não dá mole pra ninguém. Ela é muito mais rápida que o Sonic. Para, 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 para. Muito bem, filha. Yeah. E ela ajeitou de novo seu vestido. E ela colocou o pé no seu patinete. E ela vai começar a andar. Ela é muito mais rápida que o Sonic. Ela é a princesa Manoela. E aí, Luquinha, tá preparado? Você vai aprendendo das bicicletas hoje. Papai, não solta ele, tá? Ele tá aprendendo. Depois de muito tempo que o Lucas começou a andar de bicicleta sem rodinha. Vamos fazer esse treinamento agora. Será que você esqueceu, Lucas? Eu acho que eu esqueci muito. E, ó, mantenha o equilíbrio, tá? Mantenha o equilíbrio. Tem que olhar pra frente. Olha pra frente. Agora nós vamos reto, tá? Não precisa fazer curva agora, não. Tá bom? Então vamos reto. Tá nervoso? Tô. Deixa eu ver se você tá com equilíbrio. Cuidado. Tá sem equilíbrio. Vamos lá, vamos reto. Vamos lá. Eu tô com equilíbrio agora. Vai, vai. Vagado. Olha pra frente. Pedala. Pedala, não para não. Pedala. Vai, pedala. Pedala. Pedala, pedala. Pedala. Segura, segura. Pedala, não vai. Aê. Isso aí, agora, ó. Não pode parar de pedalar, tá bom? E depois a gente vai aprender como é que parar de pedalar e tudo mais. Beleza? Tá. Vamos lá. Vamos lá, então. Enquanto isso, a Manu tá lá atrás no patinete. Vamos fazer a volta aqui. Vamos pegar aqui, ó. Essa pontinha daqui, ó. Ai, ai, ai. Agora eu vou... Vamos lá. Agora vai reto, hein? Reto. Ali, mamãe. Vai. Olha pra frente. Concentração. 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 Vamos lá, vai. Pedala, pedala. Pedala, 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 pedala. Segura, segura, papai. Papai. Muito bem. Eu acho que essa bicicleta tá pequena pra ele. Eu também tô achando, papai. Você já ficou grande, filho. Hashtag bicicleta nova pro Lucas. É uma bicicleta nova maior pro Lucas. É, tá pequena. As pernas já estão grandes já, filho. Vamos tentar, vamos tentar. Vamos tentar. Pra gente andar pequena pra andar na grande. Isso aí. Vai. 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 Opa. Eu prefiro andar nas minhas rodinhas. Prefiro com rodinhas? O Sonic bombeu. Pedala, pedala. Pedala. Não para não. Não para não. Não para não. Vai. 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 Aê, filho. Filho, você conseguiu das bicicletas. Uhul. E aí, Manu? Seu irmão conseguiu das bicicletas, Manu. Comemoração. Nunca esquece de jogar no palco. Vamos de novo, vamos de novo. Tá melhorando, hein? Tá melhorando, hein? Muito bom. Vamos pra lá. Galera, com quantos anos vocês conseguiram andar de bicicleta pela primeira vez sem rodinha? Coloca aí nos comentários. Sem atropelar sua mãe. Sem atropelar a mamãe. Sem atropelar, mamãe. Sem atropelar, mamãe. Pedala, pedala. Pedala, pedala. Pedala, Robinho. Vai. Isso. Segura, papai. Vai, papai. Não, deixa ele lá. Não, olha. Vai, papai. Vai, papai. Eu consegui. Consegui. Ai, gente. O coração da mãe fica como? Nervosa. E você, mamãe Rocha? Eu? Com quantos anos aprendeu andar de bicicleta? Gente, é engraçado porque... Você aprendeu andar de bicicleta? Calma. As crianças de antigamente eram mais soltas, mais livres na rua, não era assim? Verdade. Hoje em dia, é por conta de muitas coisas, né? A pandemia, a violência, a gente deixa as crianças mais presas dentro de casa. E isso é uma coisa ruim, né? Claro. E aí a gente veio pra esse lugar aqui. A gente tá morando num lugar, um condomínio que tem muito espaço. E agora a gente tá soltando mesmo eles, né? Por conta até da segurança mesmo. A gente tá soltando mais eles. E eles são assim, todos felizes. Mas, mamãe Rocha, você não falou se você sabe ou não andar de bicicleta. Eu sei andar de bicicleta. Tem muitos anos que eu não ando de bicicleta. Mas eu lembro que quando eu era pequenininha na rua que eu morava, tinha muita criança, né? Era muito bom. E a gente andava de bicicleta o dia todo. Era muito, muito bom. Muito bom mesmo. A gente estava muito. E eu acho que eu comecei a andar de bicicleta, acho que da idade de Lucas. Cinco, seis anos. É, nessa idade mesmo que eu comecei também. Papai, quantos anos eu vou saber andar de bicicleta sem coadinha? Olha, filho, você já aprendeu já praticamente. Nessa foto é treinar mais. É, mas é porque o Caio... Não, eu sei, mas assim, você já deu umas boas pedaladas. Agora é só aperfeiçoar, entendeu? Agora eu só treino mais. Ah, Manoela, não. Eu acho que a gente vai ter que treinar mais. Não, com certeza. Vamos fazer mais um treinamento agora, tá? Tá, vamos fazer mais treinamento. Vamos, está preparado? Estou. Ó, a mamãe está ali na frente. Você não atropela ela não, tá? Então vamos, vai. Atropelar. Para frente. Para frente. Vai. Não vou soltar, hein? Vou soltar a mão. Ai, não solta ainda. Não solta ainda? Então tá, vai, de novo. Vai. Vai, para frente. Pedala, hein? Pedala. Isso, vai, vai. Soltei, vai. Vai para frente. Isso, não para não, filho. Muito bem, filho. Isso. Vai tombar. Não, segura. Fez a curva. Ah, parou. Muito bem, pedalou bastante. Eu freiei direitinho. Caramba, ainda freou certinho. Bate aqui. Você está ficando fera até no freio. E não caiu, né? Ainda bem. E você, Manoela, você está gostando de andar de patinete? Sim. Você é a princesa do patinete, então? Eu quero... Você é o quê? Eu quero baixar. Você quer baixar? Ih... Vamos baixar aqui para a Manoela, então. Não, não. Ih, Manoela, você quebrou. Olha, Manoela, que eu... Olha que Manoela fez. Meu Deus. Olha, Manoela. Você tirou o negócio? E agora, extra. E agora? Manoela fez. Olha isso. Estragou o patinete. Olha, você vai se machucar. Não, filho. Vem cá. Vem para cá. Vou colocar no lugar. Vem, Lucas. Vamos colocar aqui no lugar. Olha só. Vamos parar ali aqui. Parou. Posicionou. Vamos ver. Pronto. Vai. Agora vamos mandar para cá. Para cá sim. Para cá. Para cá que é reto. Aqui. Isso. Vai. Bota o pezinho, Manoela. Muito bem. Agora vai, Manoela. Ah. Eu acho que ficou mais fácil para ela. Aqui está alto mesmo. Vai. Vai. Vai, Manoela. Então vai, Manoela. Estou esperando. Ih, pegou o poder. Pegou o poder. Lá vem ela. Lá vem ela. Isso. Bota outro pezinho. Bota outro pezinho no patinete também. Eu vim bem vendo aqui. Bota outro pezinho para trás, Manoela. Isso. Os dois pezinhos. Vai, segura. Socorro, é? Vai. Isso. Bota o pezinho no patinete, os dois. Isso. Vai. Muito bem. Olha que linda. Tem que parar. Tem que parar. Vai bater. Agora a mamãe está tentando me ajudar. Mas a mamãe não solta. A mamãe solta e já bota a mão em seguida. Está com medo. Tem que soltar de verdade, Manoela. Tem que soltar. Senão não vai aprender. Tem que botar. Botar o quê? Vamos lá. A mamãe está com medo. Vai. Vai. Pedala para frente. Vai. Pedala. Pedala. É isso. Muito bem. Vai. Não para não. Pedala. É isso. Está solto. Isso. Mantenha o equilíbrio. Guidão reto. Isso aí. Vai fazendo a curva para cá. Isso. Vem para cá. Vem para cá. Vai fazendo a curva. Isso. Vai. Continua. Não ia parar. Mas já melhorou. Você fez a metade de uma curva ali, né? Galera, estamos sendo expulsos aqui pelos mosquitos. E a Manoela não quer ir embora. Sabe o que ela fez? Ela falou assim, socorro. Bem alto. E aqui tem, é bem amplo, né? Teve um eco de socorro dela. Porque ela não quer sair daqui, gente. É, mas vamos embora que os mosquitos estão... A gente tem que sair, né? Então eles estão nos atacando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E depois de muito pedalar, o Lucas, acho que cansou, né? Cansou. Está aqui deitado com a mamãe. Dormiu. Eles estavam aqui contemplando aqui o pôr do sol. Não sei se dá para vocês perceberem. Dá para ver o meu reflexo ali, ó? Mas é que o Lucas está aqui, ó, dormindo. O que foi, Lucas? Descansou? Ih, está acordado, ó. Ué, eu não sabia que dormiu o que eu ficava rindo, não. Ué, está sonhando. Está sonhando? O que você está fazendo? Está sonhando com o donuts. Não, não, não. Está sonhando com comida? O que é isso? Calma aí, isso não é um donuts, não, rapaz. Isso aqui é uma almofada, rapaz. Uma rosquinha. Eu não sou uma rosquinha. Eu não sou uma rosquinha. Ai, eu osso, osso. Ali, ali. O que é isso? Eu, babá, patata frita. Patata frita. Eu tenho que ser gordurosa, né? Acorda, acorda, acorda. Eu tenho que ser gordura. É a sua mãe. Olha, estou cheio de mapa aqui na minha roupa, galera. Olha só o estado da mamãe rocha. Ela deitou na grama lá para tirar uma foto, fazer um... O que você estava fazendo lá? Um stories? Eu estava tentando fazer um real... Aí ela foi e deitou no mato lá e ficou assim, ó. Mas o real não saiu. Ué, e não deu certo, né? Não deu. Vamos ver com o Lucas aqui, Lucas. Vem cá. Lucas, Lucas, cadê você? Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Ai, aqui, aqui. Apareceu. Apareceu do nada. Lucas, fala para mim o que você achou da sua... Opa! Lucas, o que você achou da sua habilidade em andar de bicicleta? Muito boa! Melhorou bastante, né, filha? Sim. No final você já estava andando sozinho, né, isso? Sim. Aí você estava dando impulso com as pernas e aí pedava sozinho, fez curva, desceu o morro, não foi isso? Sim. Gostou? Até consegui pular na lua, desci a lua. Ah, na lua? Desci. Eu desci todos os morros, voltei voando assim e acabei que não caí, nem se machucando. Dessa vez o Lucas não se machucou, né, Lucas? Foi muito bem na bicicleta. Naquele dia, ó. Naquele dia ele machucou um pouquinho no patinete, né, ó. No patinete, ó, até sarou já. Mas no patinete ele se machucou. Mas na bicicleta, não. O objetivo é alcançá-lo. Agora a gente vai treinar mais ainda para ficar cada vez mais fera. Primeiro, ó, meu céu, mamãe. Ah, é, o Lucas está o dia inteiro hoje sem celular. Hoje ele não ficou com celular aqui. A mamãe bateu a cabeça no vidro. Vamos lá, mamãe. Vamos lá. Sabe o que, gente? O que aconteceu? Ai, estava muito limpo. Ah, é só que você limpo hoje, né? Ai, deu uma cabeçada no vidro. Machucou? Não. Vamos ver. Foi só, eu botei a mão primeiro. Foi assim, ó, foi mais a mão aqui, ó. Ah, tá. Eu fiz assim. Mas, bom, ainda bem que não quebrou o vidro, né? Ainda bem, né? Cansou? Porque podia machucar, mas quebrar o vidro não pode, né? A outra. A outra fingindo lá. Galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa tarde, das crianças brincando, andando de bicicleta, de patinete e... Tô, viu? Ele tá com sono, tá cansado. Gente! Será que você tá cansado, né? Então, deixa muito like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Até! 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 Tchau, tchau!